Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maru e galera seguinte, vamos continuar aí a nossa exploração aqui na caverna, beleza? Dei um crítico só pra ele ficar ligado e vamos continuar a nossa exploração aí, que tá massa. Pela gente aqui a gente tem mais minério aqui. Pedra. Tem uma lula ali ó. Se ela é forte, se ela é fraca, eu não sei. Vamos descobrir agora? Eu tô só indo galera, beleza? Tô só indo. Só indo e farmando. Aqui a lula tá só me cuidando, mano. Vai me dar uma só na pinha. Deixa eu ir lá em cima. É, não tem ali, mano. Nem em cima, mas tem uma caverna. Deixa eu ir seca. Vou colocar uma tocha bem ali pra iluminar. Será que é? Deixa eu ver o negócio aqui, mano. Ah, lasqueira. Agora fodeu. Como é que esse bicho deixou aqui, mano? Ah, bem que não vai vir. Tá de noite então. Tá bem que ele voltou, cara. Nossa, se mata, mano. Estrela Nive. Será que eu consigo usar isso? Vamos lá, então. Ó. Aí, aí. Tá aí, tio? Quer você, não? Ai, não pô. Amém. Só que pra tirar a flecha, acho que eu preciso de... Olha, corda. Tem um monte de coisa aqui, galera. Estrela Nive, acorda. Poção de lembrança. Vamos. Vamos. Vamos dar um pouquinho pra cá, então, né? Pegar bastante minério aqui. Ó, tem um caminho aqui. Ó, tem as cavernas nesse jogo, né? Torcha. Bastante minério, né? Se for usar bastante. Não sei se eu desço mais, galera. Eu acho que a gente já pode fazer alguma coisa mais forte, né? Ó, assim penso eu, né? Deixa eu ver aqui. Criação. Vamos fazer uma bancada? É, achei que precisava, né? Tinha três de pancada, né? Porrada de itens. Meu Deus. Ainda bem que eu tô protegido aqui. Se não... Tava perdido. Vamos ver aqui se ele tá na bancada. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui agora. Nossa, tem um monte de coisa aqui, tia. Quer dizer, não tem coisa não. Não sei se eu tô fazendo uma pedra de pedra, mas... Pelo que eu tô vendo... Não dá não, tio. Aí, o que eu tô vendo? Eu tô fazendo uma arma, galera, de... Sei lá, de pedra. Né? A gente, acho que não tem, não. Só de madeira, tia vindo. Opa, ó. Pelo que eu tô vendo. Fornar. E vai, vai. 20. Oh, meu Deus do céu. Esqueço que tem que fazer só um. Eu queria fazer a vendida da espada de Capto, né? A única que não tem. Tá, a gente fez um. Deixa eu fazer um teste aqui. Estamos aprendendo, galera. Vamos aprender. Vamos colocar aqui, ó. Talvez você clica uma vez só, Maru, que daí não faz as lambanças. Tá, agora fazemos alguma coisa, vamos ver. Ah, já aumentou a corda. Aumentou aqui, ó. Barra de estã e barra de ferro. Fazer. Quarto de cada um. Eu não sei se vai usar pra outra coisa, né? Sabe o que dá pra fazer? Pra que que serve? É material, mas serve pra que, Jesus? Tá, não dá pra fazer nada. Achei que ia fazer de uma arma, alguma coisa. Fiz por fazer, né? Olha o outro aí. Baú. É, quem sabe, ela vai pra frente. Deve fazer de alguma coisa, né? Já tô com cheio de porcariada, né? Tem que descobrir mais alguma coisa. Isso que a gente pode pegar pra levar junto, Ju, é? Levar, né? Custou materiais pra fazer, não vamos deixar aí de brinde, né? Um caminho aqui. Tô voltando pra trás. Pra fazer certo, seria andar, né? Pra frente. Já demos um monte. Descimar um pouco aqui, né, galera. Deixa eu arrumar de alguma coisa aqui dentro. Se eu errar, eu acho que vamos dar uma andada lá pra fora aqui, né? Tentar pegar essa espada, andar mais um pouco lá. Deixa o baú realmente no jogo, né? Mas é bem no começo aqui, né? Não ia dar. Terra e pedra sem a rolé. Entendeu aí? O que que estourou, hein? Ô, louco! Uma minhoca. Tá? Pega! Aí de novo, deixa. Minhoca, mano. Caraca, hein? Faz sentido, né? Não gigante, né? Mas... Faz, né? Ah, não acredito que você tá vindo aqui, bicho. Sai daí. Caramba! Chato, hein? Chato, hein? E aí Tem um trem ali embaixo, eu fiquei mudo ali Porque eu fiquei meio como Ah é, é uma caverna Nossa Água Só uma caverna Sem nada pelo jeito Nada aparente Cara que jogo da hora galera Tô gostando hein cara, sinceramente Muito bom Muito divertido Por ser simples né Tem muita coisa pra se fazer Ô Jesus Não, eu quero isso aí Ah tem uma ali Olha aqui, louco Coloca uma Não, eu quero isso aí Não, eu quero isso aí Nossa Rapaz do céu É um lugar aqui É um abismo Galera, muito louco Tem muita coisa pra fazer Aí eu vou encerrar o vídeo por aqui Tá, esse vai ser bem curtinho mesmo Daí eu vou dar Eu vou dar uma Uma explorada aqui Meio aqui Só pra dar uma conferida Ver se eu acho alguma coisa legal Daí no próximo vídeo A gente volta e faz Sei lá Vamos fazer a nossa casa Lá no comecinho lá Vamos ver se a gente explora um pouquinho mais Lá pra frente também Porque pelo jeito Aqui no fundo Vai ter bastante coisa Beleza Galera Agradeço a vocês que assistiram O vídeo até o final Se não é inscrito Se inscreve Deixa o like E compartilha Se possível também E se inscreve Se não é inscrito Tamo junto Me segue nas redes sociais Facebook é MaruOver Twitter é MaruOver Com dois R no final Um abraço Meus brothers Nos vemos nos próximos vídeos Valeu Falou